Beleza galera? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui Porque eu já fiz muitos desses motores aqui Mas nunca mostrei pra vocês O poder de fogo dele Hoje dá pra mostrar aqui o poder de fogo do animal, hein? Vamos lá, Pedro! Vamos lá na carne! Vamos sair daqui da beira Vamos lá, vamos fazer um zerinho Olha o poder aí, rodando! Rodando! respeito A garotão A garota A garotão Vamos lá. E pra lá, vamos lá! Vamos! Aí acaba o meu trago! Vamos lá, já tudo! Vamos lá, já vou cá, ué! E aí 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 Sous-titrage ST' 501 Vamos lá! Vamos lá!